De volta com o Boa Vontade Esportes da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. Direto do Caixa Cultural, ou da Caixa Cultural como queiram, aconteceu um evento Brasil Futebol e Livros. Foram três dias de evento, onde vários escritores palestraram para o público. A entrada foi gratuita, o público compareceu, eu até cheguei a conversar com alguns personagens, algumas pessoas que estavam presentes aqui no evento, a respeito da literatura estar presente de fato no cotidiano, junto com o povo. E aí eu queria abordar isso também com os nossos próximos palestrantes aqui no Boa Vontade Esportes. Eu estou com o Rafael Cazé, um dos palestrantes aqui no Boa Vontade Esportes, da Boa Vontade TV. Rafael, eu queria antes de fazer essa pergunta em relação à literatura, eu queria que você falasse sobre o seu livro, ou sobre os seus livros para o telespectador. Olá, eu tenho cinco livros sobre futebol, são cinco livros sobre o Botafogo, sobre o centenário do clube, tem a biografia do Quarentinha, tem um livro sobre os 21 anos que o Botafogo ficou sem conseguir um título. Agora, recentemente, lançamos um livro de crônicas sobre o Newton Santos. E essa paixão do futebol, eu acho que isso é o que tem atraído e o que atrai as pessoas que vieram aqui durante esse evento, foi exatamente isso, de se interarem um pouco mais sobre essa vertente, eu acho que pode-se dizer que é uma nova vertente do mercado editorial, que é de olhar para o futebol. O futebol é um tema que atrai tanta gente, que desperta paixões, e a minha palestra é exatamente sobre a paixão do futebol, que não tinha porquê ele ficar de fora dos livros. Eu perguntei para as pessoas que assistiram algumas palestras aqui no evento, e aí eu queria te fazer essa pergunta, essa ligação de literatura com o futebol, se o povo, de fato, já está preparado, principalmente com esses eventos literários? Olha, eu acho que a leitura, ela é inerente às pessoas, as pessoas gostam de ler, né? Lógico, livros nem sempre são baratos, nem sempre estão acessíveis, mas eu acho que quanto mais você oferece, quanto mais você dá oportunidade às pessoas de lerem, mais chances você vai ter de fazer um mercado de leitores. Tá certo, eu conversei com o Rafael Cazé, aqui no Boa Vontade Esportes, queria agradecer a sua participação. Obrigado, foi um prazer. Rafael Cazé, escritor e jornalista, participou aqui do evento Brasil Futebol e Livros, e eu queria a participação agora das pessoas que participaram das palestras, que assistiram às palestras, mas eu tenho essa pergunta em relação à presença do público. Se foi pelo futebol, ou se de fato essa pessoa veio participar por causa dos livros. É uma pergunta interessante, vamos ouvir a participação das pessoas que participaram, ou pelo menos que assistiram às palestras aqui no evento. Ivan, veio mais pelo futebol ou pelos livros? Pelas duas coisas, com certeza. Eu gosto muito do futebol, porque eu atensorei futebol desde os 8 anos até os 20, mais ou menos, e estudo literatura. Então, que melhor coisa que juntar os dois âmbitos, não? Então, gostei dos dois. Vem cá, veio pelos livros ou veio pelo futebol? Foi pela curiosidade com o futebol, porque eu não entendo muito bem e gostaria de entender melhor. Não entende futebol e vê assistir às palestras? Sim, eu gosto de me meter em coisas que eu não entendo para ver se eu aprendo um pouco. E o que você achou do evento? Eu gostei, comecei a entender um pouco mais essa paixão do futebol, que eu tinha uns conceitos na cabeça, por meu pai ser japonês, e eu entendi mais do beisebol, não achar que... por que o futebol é tão fascinante para as pessoas? E, através dos palestrantes e do entusiasmo deles com o assunto, eu entendi que é uma coisa mais de memória afetiva mesmo. Depois das pessoas que opinaram a respeito do evento Brasil Futebol em Livros e que assistiram às palestras aqui no evento, na ocasião, eu converso com outro escritor que também participou, o Arthur Mullenberg. Eu acabei de perguntar, de fato, também para o Rafael Cazé, sobre escrever sobre um clube, pela paixão nacional. E o Arthur é rubro-negro declarado. Como é que é, de fato, escrever sobre um clube? Cara, escrever sobre um clube, eu acho relativamente fácil, porque é uma coisa que é natural ao torcedor, no meu caso. Eu sou Flamengo mesmo, então é muito fácil falar sobre aquela paixão, sobre um interesse tão forte. E, ao mesmo tempo, é difícil, porque você fica meio que controlando o que você vai deixar escrito sobre o teu clube. A gente tem a tendência a não criticar, a gente não quer deixar uma crítica para a posteridade, a gente tenta diminuir nossos defeitos, aumentar nossas qualidades. Eu acho que é meio como falar do próprio filho, se eu fosse escrever do meu filho ou da minha esposa. Tem muito a ver com isso, eu acho. Tem muita coisa com a família. Sobre o clube em si, sobre o amor ao Flamengo, qual é o momento máximo teu? Acho que pode falar do Mundial e tal, mas se não for o Mundial, qual é o teu momento máximo como torcedor? Você pergunta, tipo, o grande momento do Flamengo, cara, são muitos, na verdade. Não dá para você, pô, eu tenho 50 anos, cara. Estou, assim, 40 anos acompanhando esse negócio todo dia. Então, não dá para dizer um só. Tem momentos incríveis de grandes títulos, teve momentos também menos grandiosos, grandiosos, num momento assim, não são um triunfo, mas são importantes, como, por exemplo, o dia em que a torcida do Flamengo, a gente sendo derrotado pelo América no Maracanã, por 1 a 0 no primeiro tempo, a torcida do Flamengo começou a gritar, se levantou, a raça rubro-negra estava começando, nessa época, com essa mania de torcer em pé. A torcida do Flamengo ficou em pé, gritando Mengo durante todo o intervalo, mais de 15 minutos, que foi uma coisa inédita, era o ano de 77. Eu era molequinho, tinha 13 anos ali no estádio, era uma coisa louca, o Flamengo e América lotavam, né, para vocês verem. E aquilo ali impulsionou o time de tal maneira, dentro do vestiário, estavam vindo, que os caras não paravam de gritar, os malucos não param de gritar. Entraram com uma raça redobrada, viraram o jogo, ganhamos de 3 a 1, e no dia seguinte, no jogo seguinte, que foi contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca 77, se fez, a primeira vez se fez uma homenagem à torcida do Flamengo, se usou a camisa 12 para homenagear à torcida do Flamengo. O Osninho, ponta-direita, baixinho, que jogava no nosso time, no nosso titular, entrou com a camisa 12. Foi uma homenagem, eu acho, não tenho uma certeza histórica disso, foi a primeira vez que se fez uma homenagem à torcida através de uma camisa de um jogador de futebol. Obrigado pela presença. Valeu, obrigado aí pela força. Espero que vocês curtam. Eu conversei agora com o escritor Arthur Mullenberg, aqui no evento Brasil Futebol e Livros, na Caixa Cultural, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Foi um programa diferente, um programa especial, didático, educacional, institucional, enfim, aqui no Boa Vontade Esporte. Você continua na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto